Fim de ano está chegando, gente! Olha que tal dar um toque especial na sua casa, no seu estabelecimento comercial, no seu ponto comercial. Olha, gente, eu tenho pra você a Iuto Construção, o melhor da região, viu? Não tem outro, hein, Joaquim Gomes? A Iuto Construção, o melhor da região, pra você dar um toque especial na sua casa. Vai receber a família, os amigos, que tal essas novidades pra você? Tinta esmalte sintético em várias cores, imperdível, sensacional! Além das tintas esmalte sintético, eu tenho tinta aqui, ó, pra paredes da sua casa, do seu estabelecimento comercial. Então você não pode perder. Fim de ano está chegando? Ah, que coisa boa! Lembra desse nome? A Iuto Construção, o melhor da região, onde tem tintas pra portão, pra portas, tintas pra parede e muito mais novidades, gente! Tá com aquele velho cartão de crédito? Não se preocupa! Vem pro Iuto Construção e aproveita, porque aqui você encontra muito mais novidades! Aberto semanalmente, com entrega garantida em sua casa, gente! Iuto Construção, não é isso aí, velho? Melhor da região, é isso aí! Melhor da região, olha! Fala de novo, Iuto Construção! Melhor da região! O melhor da região! Vem com a gente e aproveita! Vai construir ou reformar? A Iuto Construção é a melhor solução pra você! Aproveita! Vem com a gente e conferir! Valeu! Vem com a gente e conferir!